Você desejou de um mundo que conhece a carne? Sim! Tem medo do escuro? É sábio! Sua alma alimentará o vazio! Não haverá um fim ao seu sofrimento! Você não escapará! Vocês são criaturas horríveis! Não! Eu não vivo debaixo da cama, tolo! Quem será devorado primeiro? Você tem lixas em sua alma! Perfeito! A luz do dia! Como que é a imara? Pelas trevas! Invocador! As trevas não aguardam! Tem medo do escuro? É sábio! Mas posses são uma prata para o mundo! Trago a eles o terror! Você é a escolha para o vindo! Não! A morte não é o fim para você! Eu já vi! Por toda a eternidade, você será meu! Num-num-num-num-num-num-num-num! Ah, as tílios emalinhadas que tossemos.